A oferta de lances em um consórcio vale para sempre ou todo mês eu preciso repetir o meu lance? Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e consultor de finanças pessoais e o vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho aqui para responder bem direto a essa pergunta que é uma pergunta muito comum aí quem faz parte de grupos de consórcio que é afinal de contas aquele lance que eu dei em uma assembleia esse lance vai valer para sempre ou todo mês eu preciso repetir aquele lance até eu ser contemplado e de uma forma muito direta o lance vale apenas para aquela assembleia que você fez a oferta ou seja, se você não conseguir ser contemplado com o lance que você deu e no mês seguinte você quiser dar aquele lance de novo você de fato vai ter que aí entrar no seu site, no seu aplicativo ou conversar também com o seu vendedor de consórcio e pedir para fazer o lance de novo uma vez que você deu o lance e você não foi contemplado aquele lance perde a validade ou seja, ele não vale para sempre inclusive aí numa próxima assembleia você pode ofertar o mesmo lance com o mesmo valor de novo ou você pode, claro, mudar, aumentar ele um pouquinho, diminuir ele um pouquinho ele é livre porque cada lance é completamente independente um do outro inclusive uma estratégia bem simples e bem rápida é você, deu um lance e não foi contemplado você verificar novamente direto aí pelo seu aplicativo, pelo site da própria administradora dar uma olhada no seu grupo de consórcio quais que foram os lances vencedores justamente para você conseguir aí nos próximos meses calibrar e perceber se você precisa aumentar só um pouquinho se você precisa aumentar muito ou se você não consegue chegar naquela faixa de lance que está ganhando então você sabe que vai ter que esperar alguns meses para juntar um pouquinho mais de dinheiro e de fato oferecer um lance que seja compatível com o que está sendo contemplado no seu grupo se você está com alguma dificuldade de conseguir entender ali nos relatórios, nos dados quanto está sendo os lances vencedores e quanto você precisaria estar ofertando para chegar no valor que está sendo contemplado entre em contato aí com a sua administradora, com o seu agente de consórcio porque eles estão lá exatamente para te ajudar você faz a pergunta para eles e eles com certeza vão te ajudar ou até mesmo indicar exatamente aonde que você tem que olhar para você achar esses números e não é para ter nenhum tipo de vergonha, esse pessoal todo está lá para te ajudar você está pagando esse serviço e você tem o direito de receber esse serviço de volta então se você olhou aí no aplicativo e você não está conseguindo achar exatamente o quanto que o pessoal está sendo contemplado está dando bilance, entre em contato, pede ajuda e esse pessoal está lá para te ajudar e é isso aí pessoal, dúvida respondida, o lance não vale para sempre o lance vale apenas para aquela assembleia se você não for contemplado, você tem que repetir o lance no futuro espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou, se isso aqui te ajudou, deixa seu like aqui embaixo se inscreve no canal porque isso ajuda bastante a gente e não custa nada, claro e se ainda ficou qualquer tipo de dúvida, também deixa seu comentário aqui embaixo ou eu te respondo pelo comentário ou eu faço um outro vídeo até mesmo respondendo a sua pergunta no final de contas, se você teve essa dúvida, muito provavelmente outras pessoas também vão ter é isso aí pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima, tchau tchau